Oi gente, tudo bom? Espero que sim, estejam todos com saúde, é o que interessa. Temos que valorizar muito, cuidar muito da nossa saúde, porque sem ela a gente não é nada. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Amor pelas Wikídeas, tá? Então o vídeo hoje eu vou mostrar a suculenta, mas é mais para mostrar a flor da estapele, olha só que fofa. E ela abriu ontem, é uma flor enorme, bem linda, olha só que maravilhosa. E aí veio mais cinco, seis barejeiras ontem aqui. E passei SBP e esses branquinhos ali, olha, são tudo ovinhos da varejeira, mas morreram também com SBP. E hoje eu vi uma varejeira aqui, mas já saiu, daí eu não passei mais SBP. Então tá bem linda aqui, ela chegou até a tapar a minha suculenta ali, olha. Bem fofa, né? Que essa estapele aqui, eu ganhei da minha amiga, quando eu mostrei para você, ela estava bem desidratada, murcha no passado. Foi indo, foi indo, hidratou e ela já teve essa extensão aqui. Essa aqui já estava assim, aí brotou ali, saiu agora essa flor maravilhosa aqui, olha. Aí eu vou mostrar, vou mostrar a flor também da Equeveria. Equeveria hibricata, conhecida como rosa da pedra ali, olha só que fofo. Eu vi a identificação dela, que é essa rosa da pedra, no canal do Carlos Alberto Baltazar, plantando vidas em nossas vidas. Plantando o verde em nossas vidas. Aí ele, peguei a identificação no canal dele, que é a Equeveria hibricata, conhecida como rosa da pedra. Olha, já mostro direitinho ali para vocês, mas primeiro vamos voltar aqui, né? Na flor da estapele. Olha só que fofa. Primeira floração de suculenta que eu tenho aqui em casa, que isso aqui é um cacto, né? Bem fofa. Aí eu vou mostrar as outras suculentas para vocês também. Então, ela está aqui nesse arranjo, esse arranjo aqui, esse e aquele. São os arranjos que eu fiz naquele desafio, montar um arranjo para as amigas. Aí, essa aqui é uma Equeveria canicolor, de uma espécie. E essa daqui já é de outra. Só que aqui, elas não pegam muito sol. Elas ficam aqui na meia sombra dessa planta. Mas, aí quando chove muito, depois vem o calor, aí começa a cair folha. Então, estão aqui querendo se adaptar. Aí, essa daqui está com brotos. Aí, tem o cedo bronze ali. Essa aqui eu ganhei também, não sei o nome. E o meu rubrutícto está estiolado aqui, porque ele não pega muito sol, né? E aqui a minha calanchoe da rosa. Ela virou variegata, gente, ó. Da borda rosa. E aqui nesse arranjo é essa calanchoe, que é mini da borda roxa, da borda marrom. E essa é a outra da rosa, borda rosa. E a cotonacara, a afta, ficando linda aqui. Aqui o céu do Brasil. Essa aqui é a gavoide. Ela demora bastante para se desenvolver. É a equiveria polidones, essa. Polidones. Ela demora bastante para se desenvolver. Aqui é a de folhinha, outra canicola. É a folhinha dessa. Daí nasceu com dois, veio a folhinha com dois brotos. Aí essa aqui também é que eu ganhei da menina lá. Uma senhora já, né? E essa aqui, eu tenho a identificação dela aqui. Quer ver? Se não, eu perco o nome dela. É diamante. É diamante. Pache. Essa planta aqui, ela demora para se desenvolver aqui só. Faz tempo que eu tenho ela. Comprei essa muda aí. É diamante. Pache-fito. Compacto. Diamante. Pache-fito. Que é o passe-fito, se lê, né? Compacto. E eu ali, uma mamelária alongada, alba. Então, esse passe-fito compacto, ele é bem difícil de... Para mim, aqui, ele é bem devagar para se desenvolver. Aqui, o Francesco Balte. Aqui, meu Aione Pui. Deu coxonilha nele. Eu vi ontem, fazia uns quatro dias que eu não olhava ele. Deitava com coxonilha. Eu coloquei SBP. Aí, bateu o sol. Com SBP, ficou com as folhas feias. Caiu folhas. Aí, eu tinha terminado... Esqueci o nome dessas bolinhas aqui, já. Aí, coloquei aqui. Para espantar as coxonilhas. Já tinha acabado, já. Aqui, um mini espada de São Jorge. Que eu quero fazer um arranjo aqui, onde o meu filho deu esse vaso para mim, né? Aqui, tem essa calanchoe. E o meu Cé do Ouro, ele não quer vir, gente. Eu não tenho sorte. Aí, aqui, eu pôto na cara e a afra. Tá linda aqui no vaso. E tem essas calanchoe aqui, ó. Que eu ganhei de uma menina, né? Aí, eu vou dar uma panora para fazer o arranjo dela. E a outra calanchoe, eu vou colocar no arranjo. E ali, o tassifilo está no sol. Ele já não está mais bonito. E esse arranjo aqui, eu mudei. Eu tirei a... Crassula fragile. Deixei só o Cé do Bronze ali. E plantei mais esse Ione, o... Essa... Mamelária alongada ali. Aí, ficou com as duas orelhas de... De gato. Orelha de Mickey. Que estão se desenvolvendo bem devagar. Aí, a Jade. Eu gosto de decorar a casa com planta. Daí, eu botei a Jade lá em casa. E quando eu devolvi para cá, botei no sol, queimou a folha. Aí, agora, ela já acostumou de novo no sol. E a minha Jadeita. Não tenho sorte. Uma já foi. Quando eu penso que ela está ficando bonita, ela pega e... Mingua. E esse arranjo aqui, ali é um desafio também que eu fiz de aproveitar, né? Tudo vira vaso. Uma parte da boca do galão de água, eu fiz o suporte. E a outra parte, eu fiz o vaso. E aí, está assim, com esse... Acho que é um cedo. Não sei a identificação dessa plantinha maravilhosa. Tem um cedo bronze ali, que está bem escuro. E aí, tem a minha Echeveria e Bricata. Com floração ali. Como já falei para vocês, eu vi no canal do Carlos Alberto, plantando verde em nossas vidas. que é Echeveria e Bricata. Então, a minha Jadeita vem as brotinhas, folhinhas, aí fica assim, ó. Depois ela vai... Ó. Ela vai morrendo assim, nos talinhos aqui, que está saindo outro ali, ó. Ela cresce, cresce, quando ela está... Aí, ela seca e fica assim. Daí, não vai para frente. Aí, aqui eu tenho a minha... Agarvoide e Cristata. Que um caramujinho estava comendo. Eu coloquei granulado e ele parou. E ela não pega sol aqui. Porque esse sol é muito quente. Aí, eu tenho mudinha de folhinha lá. Deixa eu ver onde é que ela está. Ali, a folhinha, ó. E ela não... Não sei se ela vai ficar Cristata. Aí, essa aqui, eu não tenho a identificação dela, que eram folhinhas que eu ganhei da menina. Estão se desenvolvendo. Olha que fofo. Aqui, um... Um... Um ser da dor, fica lá em shoyu. Essas aqui, estão tudo cheias de pontinhas. Porque eu pensei que era caramujo, coloquei granulado. Daí, eu fui para o hospital. Lá, cuidada da mãe, né? Daí, quando eu voltei, estava continuando a... A fazer buraquinho. Daí, eu vim à noite com a lanterna, que eu dormi em casa. Achei a lagartinha. Aí, matei e parou de fazer buraquinho. Daí, a lagartinha se esconde na terra de dia. Aqui, essa linda, que eu vou botar no arranjo, não sei a identificação dela. Aqui, é um arranjo de... Calanchoi. Essas são duas tipos. Essa aqui. Que eu ganhei da minha cunhada. Tá bem linda. E aqui, a minha... A minha chaviana. Pink and fly. Que já mudei várias vezes o lugar dela, e agora ela gostou daqui. Aí, é que a calanchoi está enchendo o vaso. Aí, uma menina que deu uma suculenta para mim, ela pediu folhas para fazer chá para a mãe dela dessas. Aí, eu cortei, ó. Cada calanchoi dessa, eu cortei bastante folha para dar para ela. E aqui, a minha pata de orelha de elefante, que está maravilhosa, lindo, só o pleno. Mas não está tão... Não fica vermelho. Vai estar saindo broto por ali. Aí, ela está plantada junto com essa mini calanchoi, com as bordas marrom. Olha só que fofa. E ela está cheia de filhotes aqui. Não sei se dá para ver. Aqui, o outro arranjo, né? Aquele do fazer um arranjo para as amigas. Esse aqui é um. Aí, está com essa aqui linda também. E essa aqui, eu já esqueci o nome dela. Vou mostrar mais uma suculenta que tem ali. O tassifilo. Aqui, já pega mais sombra. Ele já está... Já não está mais bonito como está, porque o sol está pegando muito nele. Essa aqui está linda. Esse vasinho que eu fiz de porta-talher velho. Pendurei aqui no tronco. Esse cacto aqui também está lindo, que a mana deu. E esse aqui é o meu amiguinho. Está lindo. Aqui o meu arranjo de... Espada de São Jorge. Caparaguaense. Coloquei aqui em cima desse tronco. E a eufórbia. E aqui tem uma aloe que eu coloquei num vaso bem pequenininho. Ela não se desenvolve muito. Fica pequenininha. Fica linda. Daí, vou mostrar meu rabo de macaco para vocês. Gente, o meu rabo de macaco. Meu esposo derrubou ele. Ele estava num vasinho menor. E eu mostrei para vocês que eu estava bem pequeno. E aí se desmantelou todo ele. E eu consegui salvar ainda. Coloquei nesse vaso maior. Daí... Ele derrubou. Estava apenurado aqui no beiral da edícula. Daí ele bateu com a cabeça sem querer e derrubou. Está se desenvolvendo bem. E aqui é o Francesco. O Cé do Brasil aqui. Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. A flor da... Desta pele. Eu queria dizer para vocês que esses cactos aqui. O minduinho. O rabo de macaco. Ele está aqui no sol. E eu molho ele uma vez por semana só. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.